O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos dá o exemplo e nos ensina a rezar. É interessante notarmos isso, o Evangelho de São Lucas é o evangelista que insiste na vida de oração de Jesus. Jesus, Jesus é Deus. Deus que se fez homem. Então, é evidente que Jesus não precisava rezar. Ou seja, Jesus, Ele, na sua alma humana, estava na presença de Deus o tempo todo. estava vendo Deus face a face o tempo todo com aquilo que é o centro da sua alma. Vejam, as pessoas que, assim, querem falar de Jesus, precisavam primeiro entender alguma coisa de teologia cética e mística, antes de falar bobagem. Não precisa nem tanto, não precisa nem ir a Jesus, que é o verbo encarnado. Basta os santos de sétima morada. Os santos de sétima morada, que são os santos que já se encontram nessa vida em estado de perfeição, esses santos não precisam rezar. Não precisam rezar, porque em que consiste a sétima morada? Consiste no fato de que a alma já está unida a Deus em matrimônio espiritual e existe, no fundo, no centro da alma, uma presença de Deus constante que está lá agindo dentro da alma, que está lá como presença e realidade experimental. O santo de sétima morada não precisa rezar, porque ele já reza o tempo todo. O santo de sétima morada é aquela pessoa que já alcançou pelas transformações que a graça, a graça, não é na força humana, pelas transformações que a graça realizou naquela alma, o santo de sétima morada já reza sem cessar. É aquilo que São Paulo dizia, orais sem cessar. O orar sem cessar aqui no caso não quer dizer que o santo fica proferindo orações, não quer dizer nada disso, quer dizer que ele, até dormindo, já está rezado, entre aspas. Ele está o tempo todo numa constante presença de Deus. Esse é o santo de sétima morada. É claro que os santos de sétima morada vão à igreja, fazem suas orações vocais, participam na missa, etc, etc, e com isso, claro, recebem graças. mas eu só estou dizendo que não é como nós miseráveis que passamos horas sem nos darmos conta da presença de Deus. Um esquecimento horroroso, uma coisa medonha, não é? Então, só para pegar um exemplo, não é? São João Bosco, quando fundou os salesianos, não é? Eles fundou também as filhas de Maria Auxiliadora, junto com a madre Maria Domingas Mazarello. A madre Mazarello era uma santa, santa canonizada, mas não era, pelo menos não na altura desse episódio aqui que eu vou contar, não era ainda uma santa de sétima morada. Não sei se chegou lá, não conheço suficiente a vida dela, mas São João Bosco, sim, era um santo de sétima morada, mas santa, a madre Mazarello, nessa altura do campeonato, ainda não era uma santa de sétima morada. E ela estava conversando com as suas irmãs, e ela, então, espantada, meu Deus, o que foi, madre? Faz dez minutos que eu não penso em Deus. E aí, já era santa, claro, ficou dez minutos sem pensar em Deus, para ela, aquilo era um absurdo. Mas você vê que já era santa, mas ainda conseguia ter esses lapsos da falta da presença de Deus. Se você pega Santa Gema Galgani, que entrou na sétima morada no dia da sua primeira comunhão, Santa Gema Galgani é um bicho de outra espécie, no sentido que é santa, como Santa Madre Mazarelo, mas é uma santa, santona. Ela, o seu diretor espiritual querendo provar se ela era ou não santa, etc, etc, o diretor espiritual passionista disse em nome da santa obediência eu ordeno a você que você fique um minuto sem pensar em Deus. Ela entra entre a cruz e a espada, tinha que obedecer o diretor espiritual e tentou, começou a passar mal, começou a querer desmaiar, começou e não conseguiu, não conseguiu, com toda a santidade dela, com toda a vontade de ficar um minuto sem pensar em Deus, ela não conseguiu, por quê? Porque já era uma santa de sétima morada. Então, é evidente que um santo de sétima morada não precisa rezar. Quando foram canonizar São João Bosco, o advogado do diabo, advogado do diabo é o apelido que se dá para o promotor da fé, ou seja, é o advogado, o padre que vai fazer o possível para mostrar que aquele santo não era santo. Então, o advogado do diabo perguntou, quando rezava Dom Bosco? Porque, de fato, no fim da vida não se via Dom Bosco rezar. Mas por quê? Porque ele era um santo de sétima morada e ele não precisava rezar. Um dia, o padre Lemoine, que era secretário de Dom Bosco, de tanto ouvir falar Dom Bosco, ah, eu sonhei, eu sonhei. Dom Bosco dizia, o fato, um sonho. Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei. Aí, o padre Lemoine decidiu que ele ia ficar escondido atrás do armário para ver Dom Bosco dormir. Passou uma noite, Dom Bosco, essa noite o senhor fez um sonho? Ele disse, não. Dom Bosco, essa noite o senhor teve um sonho? Não. Uma noite, duas, três, depois um belo dia, ele acorda durante a noite, o padre Lemoine atrás do armário cochilou, quando ele acorda, ele vê uma luz no teto do quarto. Ele disse, quem está refletindo essa luz na janela para acordar Dom Bosco? Foi até a janela e viu que não tinha nada. Quando ele volta da janela e olha para a cama de Dom Bosco, o corpo de Dom Bosco estava brilhando. No dia seguinte, Dom Bosco acorda e diz, o fato, um sonho. Sonhei. Os sonhos de Dom Bosco eram assim. são sonhos místicos. Estou dando esses exemplos para vocês entenderem alguma coisa que existe mais entre o céu e a terra do que essa vida espiritual estúpida que você vive. Me desculpa. Porque o sujeito nunca viu santidade, não sabe o que é santidade, nunca estudou a santidade e se mete a falar de santidade. Como se ele soubesse o que é santidade. Desculpa aí. Bom, se Deus faz isso com as almas que vivem da graça, o que fez Deus com a alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez para si, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade um corpo e uma alma. Aquele corpo e aquela alma, aquela natureza humana de Jesus Cristo era o corpo e a alma da segunda pessoa da Santíssima Trindade. então é evidente que o núcleo da alma de Cristo estava unido a Deus como nenhuma alma jamais esteve ou estará unido. Chama-se união hipostática e não é opinião minha. Isso é a teologia mais sólida, isso é o dogma da igreja. Jesus no núcleo da sua alma estava unido a Deus em união hipostática. Tendo dito isto, tendo dito isto, volto àquilo que eu disse no início da homilia. Jesus não precisava rezar. É evidente. Mas, sabendo que nós precisaríamos rezar, sabendo que nós sem oração iremos nos perder, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena ao inferno. Não se salva. Sabendo disso, Jesus rezou. Rezou por quê? Para nos dar um exemplo. E rezou por quê? para santificar para santificar a nossa oração. Jesus foi tentado no deserto para santificar a nossa luta contra o demônio. Jesus viveira e suou sangue para santificar para santificar as nossas paixões. Jesus viveu a oração para santificar a nossa oração. quando Jesus rezava quando Jesus rezava ele via a nossa oração. Via aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento de quem quer rezar e não consegue. Então, por mais que você se sinta sozinho no momento da oração, saiba, ele está olhando para você. Você, pode ser que você não o veja, mas ele vê você. E que isso sirva de consolação para a sua oração. Que isso sirva de impulso para a sua vida de oração. Usando aqui a metáfora de uma pequena anedota que é contada em muitos livros, já não se sabe mais nem quem é o autor, é a famosa história de um menino que estava num prédio e o prédio pegou fogo. O menino lá está no apartamento pegando fogo, não tem como sair, e os bombeiros lá embaixo com uma destas camas de elástico para que ele se jogue. O pai está lá embaixo dizendo, filho, pode pular, pula, os bombeiros estão aqui, vão pegar você. E o menino no meio daquela fumaça diz, papai, eu não estou vendo nada, papai, eu não vejo você. E o pai sabiamente responde, filho, pula, eu estou vendo você. Você não está me vendo, mas eu estou dizendo, pode pular, eu estou aqui, eu estou vendo você. Nosso Senhor Jesus Cristo nos seus dias aqui na terra, via Deus face a face, com a sua alma humana. Os santos disseram uma orada pela, na escuridão da fé, vem a Deus de forma experimental através do matrimônio espiritual. Nós que nada vemos ou vemos pouco, nós que nada experimentamos ou experimentamos pouco, tenhamos essa certeza, Ele nos vê e Ele nos experimenta. Ele nos vê. Na sua vida de oração, saiba, Deus me vê. eu estou aqui sentado no banco de igreja, fazendo adoração, agitado, sendo puxado de todos os lados pelas minhas paixões e pelas minhas distrações, quem sabe o seu corpo está cansado, quem sabe sua cabeça está meio zoada, quem sabe você está com dores físicas, quem sabe você não consegue nem sequer o recolhimento, ou se consegue o recolhimento, consegue ter muito pouco proveito desse recolhimento, saiba, Ele está totalmente recolhido em você, Jesus está prestando a mais profunda atenção, você é a pupila dos olhos, você vem rezar, mas você pode dizer, Deus está me rezando, Deus está me rezando, no sentido de que Ele está com a mais atenta e amorosa inclinação, para ver você, amar você e dar a você todas as graças que você precisa, mesmo que você não sinta, mesmo que a sua experiência seja de deserto, mesmo que a sua experiência seja de ausência, mesmo que lhe dê vontade de dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo que os escarnecedores digam, onde está o teu Deus? Ele me vê, Ele me sabe, Ele me ama, Ele me quer. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo rezou, e como isso deve ser para nós fonte de consolação, como isso deve ser para nós fonte de profunda graça espiritual, uma graça atual que nos leva a rezar, que nos leva a enxergar que em nossas orações nós podemos ser crianças distraídas, sem culpa própria, porque as paixões me levam de um lado, porque o cansaço me leva do outro, porque a doença me leva em outra direção ainda, mas quando a criança está lá brincando de carrinho, quando a criança está lá brincando de boneca, o papai olha alegre para a criança que brinca, Ele me vê, Ele me ama, Ele está na minha oração. O Evangelho de hoje nos consola e diz, um dia Jesus estava rezando, Jesus estava pensando em mim.